Bom dia, meus amores! Gente, segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, vocês sabem que teve o casamento da minha cunhada, foi tudo muito lindo, muito bom, e não deu pra me organizar pra gravar pra vocês. Hoje, ao invés do texto, vou colocar uns vlogs, uns vídeos desses dias, que não deu pra eu publicar antes pra vocês, mas foi muito bom, e fiquem aí, gente, eu vou ler qual que é a missão também pra vocês. Neres, mas vocês não, viu? Tô aqui na casa da minha sogra hoje, esperando meu marido ali, tomar um banho pra eu pegar igreja também, e é isso, vamos ver qual que é a missão, vou lá no blog, já tá tudo traduzidinho lá. Gente, dormi hoje, a parte da tarde toda, tô comendo bolo de casamento e docinho, desde ontem, misericórdia, vou ter que chegar em casa e fazer uma dieta detox, pus um filtro na cara, que minha cara tá inchada de tanto dormir. Mas isso é bom, né, porque eu sempre falo com vocês, nossa, gente, não dormi nada, eu acho que todo vídeo eu falo, gente, não dormi nada, não dormi nada. Ai, ai, mas eu dormi bastante hoje de tarde, graças a Deus. Meu marido tá gripado, gente, até hoje, minha sogra tá fazendo chá pra ele. Ai, meu Deus, que susto! O que é isso? Cachorra doida! Jesus! Quase morrindo o coração aqui agora, gente, cachorra louca. É a Maggie, que tá super moada, porque a minha cunhada foi embora, né, casou, mudou pra Brasília, e agora ela tá aqui, toda moada, tadinha. Você tá moada, tá? Você tá com saudade da Patrícia? Vem cá, vem, vem cá. Oi, gente, eu tô moada, eu tô mesmo, porque eu tô aqui muito dengosa. Ai, nossa, ela bate o rabo com tudo na gente. É muito amor, você não sabe? Olha aqui, o rabo dela é muito duro. Eita, gente, tô coçando minha bunda. É! Ai, meu Deus! Bom, chega de papo aqui, ó. Semana de 10 a 16 de setembro. Missão de segunda-feira, hábito do mês, é a rotina antes da cama e o foco do dia, benção no lar. Queridos amigos, essa semana estamos na zona 3, que é o banheiro principal e o outro quarto de sua escolha. Vamos gastar 5 minutos em nosso outro quarto, naqueles esconderijos da bagunça em sua casa. Talvez seja o porão, um canto no seu quarto, quarto de hóspedes ou garagem. Apenas 5 minutos por dia para colocar ordem na desordem que criamos. Sua missão para hoje no banheiro é limpar a base e a parte de trás do nosso vaso sanitário. Esta é uma área que todos parecemos esquecer, até que é quase tarde demais para fazer qualquer coisa. Pegue um pano e algum limpador de geral e limpe todo o vaso e também a parte de baixo, o chão em torno da base e atrás da base. Esta é uma missão rápida e fácil de fazer. Sua missão para o quarto extra é pegar um saco de lixo e simplesmente jogar fora tudo o que você vê que precisa ser jogado fora ou reciclado. Esta semana vocês, porque eu até terça-feira estou livre, quarta-feira volto com a minha rotina, mas provavelmente só quinta que vai ter vídeo, tá gente? Mas enfim, esta semana nós vamos trabalhar em dois cômodos. Como eu já limpo dois cômodos toda semana por causa da lista detalhada, aí vocês veem aí o que tem na lista detalhada de vocês para vocês já fazerem essa limpeza desse outro cômodo que ela fala junto, né? Para não ficar muita coisa para limpar de uma vez. Então, olhem o que é melhor e também qual é a maior necessidade. E aí, esta semana vai limpar o banheiro e vai gastar cinco minutos por dia só para destralhar esse outro cômodo. E é isso, gente. Eu não vou nem explicar muito, porque já é auto-explicativo ali, mas eu preciso tomar banho, banho para a igreja e fiquem aí, gente, com os videozinhos que eu fiz nesta semana que não deu para publicar para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Eu vim aqui para o ensaio com as amigas da minha cunhada. Agora eu sou sonoplasta. Vou passar aqui. Eu não vou cantar, acho que eu não vou cantar no dia, não. Tenho que fazer minhas sobrancelhas amanhã. Essa igreja aqui é linda. Ó, o meu irmão está ali tocando flauta. Meu marido está do lado dele com sacas. E eu vou ficar passando aqui os louvos louvura, ó. O Deus é quem servimos Nos homens na batalha É Deus fiel O Deus é quem servimos É a minha luz A minha salvação E agora vocês estão vendo uma coisa inédita. Olha a igreja que linda. Vou virar a câmera para mostrar para vocês. Vou andar de moto, gente. Eu já falei com vocês que eu dei carteira de moto, né? Ó, a igreja que a minha cunhada vai casar é essa. Ela é linda, né? As igrejas maranatas têm um padrão, né? Para quem não conhece, elas têm um padrão. E aí, essa é linda. Ai, sou apaixonada. Eu apresento a vocês a minha antiga motinha. Essa moto era minha. Ó, não peguei a chave da moto, não. Como é que eu quero... É porque minha irmã está aqui, meu irmão, né? Aí, eu tenho que pegar a chave da moto, né? Ai, gente, que alegria. Quanto tempo tem que eu não ando de moto. Tem bastante tempo, mas aqui é tranquilinho, sabe? Ó, minha antiga motinha. Yeeey! E aí, eu tenho que pegar a chave da moto, né? E aí, eu tenho que pegar a chave da moto, né? E aí, eu tenho que pegar a chave da moto. Paulo! Eu tenho que pegar a chave da moto. E aí, eu tenho que pegar a chave da moto. Tem que chamar. Na língua do peito. No peito, ó. E aí, eu minto aí. Ela não pode ver a cara dele, hein? E aí, eu tenho que pegar a chave da moto. E aí, eu tenho que pegar a chave da moto. Não pode ver a chave da moto. Vamos fazer declaração, amiga. Amiga, eu te amo. Amor, eu te amo. Não, não, não. Isso, declara pro seu amor. Agora é tudo que você sente. Vamos pra canção. Tô aqui, gente, ó. Até que enfim, fazer sobrancelho com a minha prima linda, ó. Gravidinho, dá tchauzinho. Ai, tá que enfim, né, gente? Precisando. Bom, gente, falei com vocês que eu ia aparecer aqui, né? Mais bonita. Arrumadinha, dessa vez, decente. E não deu tempo de fazer escova no meu cabelo. Mas eu fui fazer minha sobrancelha, ó. Ó o poder. Adorei. Agora eu tô só esperando. Da hora. Tô com essa roupa simplesinha mesmo. Porque hoje é só o civil, né? E simplesinho assim, né? Esse vídeo não é tão simples assim. Ai, agora tô só aqui no sofá, ó. A pessoa sai pra comprar coisa e esquece a carteira em casa. Pensa no morro que eu tô subindo, ó. Olha isso. Misericórdia. Vou te contar que raiva. Eu fui lá na esquina, lá no final da rua. Pra comprar cano de PVC. Esqueci. Minha carteira em casa. Sai de bolsa pra quê? Ai, Jesus. Ai, tô quase chegando no final do morro. Morrendo sem ar. Cruz criada de misericórdia. Vai lá. Senhor Jesus. Ai. A vista. Gente, a pessoa foi mexer com cola pra fazer o negócio do manequim. Que eu já vou mostrar pra vocês que deu tudo errado. E olha aqui. Na hora de ir pro casamento. Na hora não, né? No dia do casamento, gente. Olha isso. O trem não quer sair da minha mão de jeito nenhum. Já passei thinner. Já passei vinagre. Já passei... Já passei bombril na minha mão. Não quer sair. Não. Olha aqui. Você tem que ver a mão que eu tô segurando no celular. Como que é? Estamos indo pro caso da hora e da cunhada. Ó. Linda, maravilhosa, poderosa. Vocês estão acostumados a me ver aqui só destruída. Então tem que registrar esses momentos que eu estou linda. Depois eu vou responder vocês que mandaram o inbox aí pra mim. Mas eu só visualizei, mas eu vou responder depois, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.